Música Hoje no Literatura Fundamental, o nosso assunto é a escritora Virginia Woolf e um dos livros mais conhecidos dela, o Mrs. Dalloway. Quem nos orienta nessa leitura é a escritora e crítica literária Noemi Jaffe, autora de O que os cegos estão sonhando e A Verdadeira História do Alfabeto. Noemi Jaffe também escreveu o pós-fácil da edição mais recente em português de Um Teto do Todo Seu, um ensaio de Virginia Woolf, que a gente vai detalhar um pouquinho mais também nessa entrevista. Tudo bem, Noemi? Tudo bem, e você? Tudo certo, muito obrigada, viu, por ter vindo. Vou começar falando um pouquinho da autora, a escritora britânica nasceu em 1882 e ao que parece um ambiente em que ela sempre foi muito estimulada, o pai dela inclusive era editor, né? Era, e ela teve esse interesse por literatura desde muito cedo, escrevia também desde muito cedo e casou com um editor, eles tinham uma editora, estimularam muitos autores novos a publicarem, então ela tinha também um grupo com quem ela convivia, de escritores que ficou muito conhecido, como o grupo Bloomberg, e então ela vivia nesse meio literário na Inglaterra e estimulava a produção de outros autores também, então. Inclusive essa editora dela e do marido parece que foi a primeira a publicar em inglês a obra do Freud, né? Foi. Eles tinham um interesse, assim, também nessa área de psicologia. Sim, ela chegou até a conhecer o Freud, mas ela não tinha muita afinidade com a psicanálise propriamente, mas ela tinha interesse, enfim, pelas novas teorias, e ela chegou a conhecer o Freud logo antes dele morrer, em 1938, eu acho. A gente observa que, inclusive no livro que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela tem até uma certa crítica em relação ao trabalho de psiquiatras ou de psicanalistas, de pessoas que tratavam gente que tinha alguma espécie de distúrbio psíquico, né? A gente observa uma crítica que talvez possa ter a ver também com a história pessoal dela. Ela era bipolar, acabou cometendo suicídio, viveu uma vida de certa forma muito angustiada, perdeu a mãe cedo, depois teve a perda do irmão também. De que maneira toda essa angústia da vida da Virginia Woolf pode ser vista, pode ser lida na obra dela? Olha, eu acho que praticamente em todos os livros dela, né? Tanto também nas cartas, nos diários, nos romances, nos contos que ela escreveu, nos ensaios que ela publicou, nas palestras que ela dava, a questão da fronteira entre a sanidade e a loucura estão sempre muito presentes. É claro que é impossível dissociar isso da biografia dela, né? Do que ela viveu, porque ela era realmente uma pessoa com problemas psiquiátricos que foram se agravando ao longo do tempo, mas, apesar deles, ela era também uma pessoa extremamente lúcida com quem a gente tem muito a aprender sempre, não só as mulheres, né? Como todos os leitores, porque a literatura dela é absolutamente radical e fantástica, mas ela sempre abordava essa questão da diferença entre o que pode ser considerado loucura e o que é sanidade. E em Mrs. Dalloway, especificamente, isso aparece com muita clareza no personagem Septimus, que é o personagem que tem um trauma de pós-guerra muito sério e que é como se fosse um duplo da própria Clarice, Clarissa, né? Que é a Mrs. Dalloway, que é uma mulher que tenta manter a sanidade a qualquer preço. Ela opta pela normalidade, pela vida convencional da alta burguesia inglesa da época. E o Septimus, ele representa essa incapacidade de sustentar essa normalidade. É como se fosse o outro lado da própria Clarissa. Então, é claro que a Virginia Woolf está discutindo esses tratamentos psiquiátricos, principalmente no final do século XIX, no começo do século XX, que faziam essa separação entre loucura e sanidade de uma forma muito categórica, né? E as coisas não são assim. Ela sempre soube disso, mas eu acho que se a Virginia Woolf vivesse hoje, talvez ela não tivesse passado pelo sofrimento que ela passou, porque a psiquiatria evoluiu muito. Claro. E a gente observa aqui, até para contextualizar um pouco, você estava falando de dois personagens que são super importantes. Esse livro foi publicado em 1925, né? Mas ele se passa em 1923 e ele se passa num dia na vida da Clarissa, né? Que é o dia que ela vai dar uma festa, começa com aquela frase que já se tornou célebre, que ela decidiu ela própria sair para comprar as flores. Mas o livro, como você já deixou claro, é muito mais do que a história de uma mulher que vai dar a festa hoje à noite, está fazendo os preparativos. Ela com o Septimus, por exemplo, ela não chega a cruzar com ele, não chega a conhecê-lo, mas de certa maneira tem essa interligação na história da vida deles. E é um livro que fala de muita coisa, né? É um livro que explora de uma maneira muito forte o universo interior dos personagens. Sim. Essa é a grande habilidade da Virginia Woolf, nessa capacidade que ela tem de fazer com que os personagens falem o que eles estão pensando, mesmo com a história sendo narrada em terceira pessoa. Ela consegue fazer essa mistura do narrador onisciente, esse narrador externo, com um narrador que parece interno. Então, você não sabe, às vezes, se quem está falando é o personagem ou o narrador, porque ela mergulha muito dentro do pensamento e dos sentimentos de cada personagem. O Mrs. Dalloway, como ele se passa ao longo de um dia só, no mês de junho, muita gente compara com o Ulisses, do James Joyce, que também se passa ao longo de um dia, durante o mês de junho. E foi escrito mais ou menos na mesma época. Na mesma época. E a Virginia Woolf tinha uma relação bem ambígua com o Ulisses, do James Joyce, porque, de uma certa forma, acho que havia uma concorrência velada entre ela e o James Joyce. E até hoje, entre os críticos, isso se mantém, essa tendência de comparar um com o outro, por causa dessa habilidade que ambos tinham de trabalhar com esse discurso, com esse fluxo de consciência, com o que a gente chama de discurso indireto livre, que é essa capacidade que o narrador tem de fazer com que o personagem fale. E a editora da Virginia Woolf chegou a cogitar publicar o Ulisses, do James Joyce, mas acabou não publicando por causa das leis de pornografia da Inglaterra. Então, ela tinha essa relação complicada. Mas o Mrs. Dalloway, então, se passa ao longo de um dia. Não acontece nada de extraordinário ao longo do livro. Essa é uma outra coisa muito interessante que a Virginia Woolf faz, que é conseguir trabalhar com acontecimentos absolutamente ordinários do dia a dia e, mesmo assim, dar interesse a eles. E a Mrs. Dalloway é uma mulher que optou por casar não com o homem que ela amava, nem com a mulher com quem ela disse que teve o momento mais feliz da vida, que foi um beijo que ela trocou com essa mulher muito tempo atrás. Então, ela optou por casar com um homem que não é necessariamente o homem que ela ama, mas que é o homem que lhe dá segurança, que lhe dá conforto. E, ao longo desse dia de preparação para essa festa, ela praticamente revê a vida dela e faz com que a gente, leitor, também se confronte com as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas dificuldades, a nossa necessidade de conforto, de optar pela segurança da sanidade. E o Septimus, ele faz o contraponto. A Virginia Woolf consegue fazer com que a gente também entenda e sinta o que o Septimus está passando por ele ser um veterano de guerra. O Septimus, ele não consegue sustentar a normalidade que a mulher dele espera que ele sustente, mas ele não consegue. Ele não tem essa mesma estrutura, talvez, que a Clarissa tem para suportar. Então, é como se fossem os dois lados de uma mesma pessoa. No caso, pode ser que a própria Virginia Woolf. A gente observa, então, nesse livro, publicado em 1925, como eu estava dizendo, tem amor homossexual, tem essa história de conformismo depois do casamento, comportamento, essa coisa de rever os ideais da juventude. Tem uma série de temas que podem ser considerados espinhosos. Tem a questão do suicídio. Como ele foi recebido na época que ele foi publicado, considerando tudo o que ele trazia? Olha, a Virginia Woolf sempre foi uma pessoa muito polêmica. E ela tinha uma repercussão já bem grande, mesmo enquanto ela estava viva. Então, foi um livro bem recebido, teve uma boa repercussão, teve boas vendas. A Virginia Woolf mesma se surpreendia com as vendas dos livros dela, porque ela achava que tudo que ela escrevia não teria receptividade nenhuma, que as pessoas não estariam dispostas a ler. Ela ficava muito surpresa de ver os livros dela expostos nas vitrines das livrarias. Então, ela teve uma boa repercussão, logo, apesar dela escandalizar todo mundo. Mas isso, desde então até agora, era motivo de interesse. Os escândalos das celebridades. A Inglaterra é reconhecida por um país que se interessa muito por isso. Agora, a gente observa que, apesar de ele ter tido essa boa receptividade, toda vez que a gente vai ler alguma coisa sobre esse livro, a gente tem as mais diversas definições e as maneiras mais diferentes de falar sobre ele. Então, tem gente que fala, mas é um romance feminino, até uma forma um pouco ambivalente, quase pejorativa de falar dele. Ah, é um romance psicológico. Como que a gente poderia definir, hoje, já olhando tudo o que foi dito a respeito dele, o que seria, hoje, uma definição acertada sobre o que é esse romance? Eu acho que isso é uma ótima pergunta, porque eu vejo, da parte de muitos leitores, uma necessidade de categorizar as leituras, os livros, sob algum rótulo. Muita gente vem me perguntar, porque eu também sou professora, ah, mas isso, não necessariamente esse, mas outros, isso é um romance ou é uma novela, é drama, é tragédia? Acho que muito em função também da forma como as livrarias ou as locadoras categorizavam as obras. Então, eu acho que essa necessidade não tem importância, a gente não precisa categorizar, e eu acho que a melhor coisa que a gente pode falar sobre qualquer obra da Virginia Woolf é que são bons romances. Agora, dizer, fazer uma classificação que seja definitiva, sob algum rótulo, é impossível e é desnecessário. Então, quem quiser aprender alguma coisa sobre o pioneirismo do feminismo no começo do século XX, vai ter o que aprender. Quem quiser aprender alguma coisa sobre as dificuldades de uma mulher, de atravessar um casamento de conveniência, também vai aprender. Quem quiser se interessar pelas diferenças entre sanidade e loucura, também vai aprender. E quem quiser, principalmente, ter prazer de ler, um livro com uma escrita muito diferente, maravilhosa, com domínio da frase, como ninguém tem, também vai ter um prazer incrível. Então, não precisa definir. Eu acho que essa é a definição mais acertada. Muito bom. E sobre essa escrita que você estava dizendo para a gente, foi algo considerado inovador para a época. O que a gente pode dizer do ponto de vista da linguagem? Eu acho que isso é o principal na Virginia Woolf. Porque se a gente for pesquisar os assuntos dos quais ela trata, como você mesma disse, não é nada espetacular. Os assuntos dela não eram, como os do James Joyce, não eram grandes desastres, guerras, traumas, nada disso. Era a vida comum de pessoas comuns, de pessoas como ela, digamos assim, como uma mulher comum de classe média urbana. Então, a grande inovação dela está na linguagem, nessa capacidade que ela tem de trabalhar o fluxo de consciência do personagem, de fazer um aprofundamento vertical dentro do inconsciente, dos personagens, de usar esse recurso que a gente chama de discurso indireto livre, em que ela é uma das pioneiras, uma das grandes revolucionárias no uso do discurso indireto livre, que é esse discurso em que você não sabe se quem está falando é o narrador ou o personagem. Isso faz com que haja um grande envolvimento, uma grande empatia do narrador com aquilo sobre o que ele está narrando, que, no caso, os personagens dela. E faz também com que o leitor crie uma empatia, uma identificação muito grande com o que ele está lendo. Então, embora não sejam acontecimentos muito importantes, você percebe que ele está falando de você. Sim, da vida de todo mundo. Da vida de todo mundo, do que você está sentindo naquele momento em que você está lendo. Isso foi revolucionário, esse trabalho com o anti-herói. com um personagem que não tem nada de especial. E como é que você vai fazer com que um personagem ordinário, um personagem simples, dure 250, 300 páginas? Fazendo essa penetração profunda nos pensamentos, nos sentimentos, nas lembranças. Tem muito a ver com Proust também, que fez esse trabalho também pioneiro com a memória involuntária, com aquelas lembranças que surgem, que vêm a partir, sei lá, de uma sensação, de algum gosto que você tem no Proust, que foi com a Madeleine, que ele mordeu e veio toda a infância dele. Então, tem muito de rememoração, de sentimento, de reflexão, de divagação. É como se você entrasse dentro de uma mente qualquer e você visse como os pensamentos estão se somando, se misturando, se montando internamente de uma forma meio caótica, mas ao mesmo tempo compreensível. Tem uma lógica, embora não deixe de ser confuso. É verdade. Agora, você estava falando a respeito dessa questão da estrutura, da linguagem. A gente teve uma primeira tradução do Mário Quintana, acho que de 1946, e depois que entrou para a Domínio Público em 2012, a gente passou a ter outras traduções também desse livro. Qual que é a importância da gente ter a renovação dessas traduções? Como que é trabalhar a tradução numa obra como essa, que tinha essa linguagem considerada inovadora? Como que é isso? É fundamental. Inclusive, a última tradutora, a melhor, a que eu considero a melhor tradutora, da Virginia Woolf, principalmente desse livro, do Mrs. Dalloway, que é a Denise Botman, enquanto ela estava fazendo essa tradução, ela manteve um blog para que as pessoas pudessem acompanhar o processo dela de tradução do livro. Bem interessante, deu uma olhadinha. É. E ela comenta, inclusive, a tradução do Mário Quintana. Ela diz que é uma tradução notável, uma tradução muito boa, mas que, por razões até de época, de estilo de tradução da época em que o Mário Quintana escreveu, ele simplificou algumas coisas, outras coisas ele quis melhorar, outras coisas ele quis adaptar ao português. Então, ela faz leituras comparativas de traduções e a tradução, como a gente sabe, é um ofício melancólico, porque você está sempre aquém do que você gostaria. Essa tradução perfeita não existe. Você tem que sempre fazer adaptações para a tua língua, para que aquilo soe na tua língua como soa na língua original. Então, nisso tem um processo de perda, mas o tradutor tem que trabalhar com as equivalências e também conseguir ganhos na sua própria língua. Então, é um trabalho fundamental, dificílimo, muito importante, mas que eu acho que a Denise Botman conseguiu com muito sucesso, como ela consegue com tudo que ela traduz. Então, ela faz com que a gente reconheça no português as mesmas coisas que os leitores de língua inglesa reconhecem na língua original. Eu li as duas traduções, li em inglês também, e eu acho que ela teve muito sucesso nisso. E com uma autora que tem tantas sutilezas linguísticas, como a Virginia Woolf, esse trabalho de tradução é fundamental para você manter essas sutilezas na língua para a qual você está traduzindo. Ela está falando uma coisa muito interessante nesse blog, dizendo que, por mais curioso que isso possa parecer, às vezes é mais fácil uma tradução datar do que um texto original. Então, é uma coisa que a gente lê e fica pensando, nossa, é verdade, parece que foi exatamente o que aconteceu nesse texto, ainda com os méritos da tradução do Maricentana, que ela própria ressalta. Agora, quando a gente pensa nesse livro também, a gente já falou disso, mas eu queria voltar ao tema, eu estava dizendo que quem quiser saber um pouco do pioneirismo, do feminismo, vai encontrar alguma coisa aqui. A Virginia Woolf, ela se transformou numa espécie de estandarte também do movimento, né? Como que a gente pode avaliar isso na obra dela? O que tem de verdade nisso? O que pode ser exagero? O que foi voluntário? O que foi involuntário aí? É interessante porque a própria Denise Botman, que para você poder fazer uma tradução, você tem que fazer um estudo profundo da vida de quem você está traduzindo. E ela fala sobre isso. E eu concordo com ela, que a Virginia Woolf acabou se tornando o emblema do movimento feminista no mundo, embora ela mesma não se considerasse feminista, nem pudesse ser considerada, porque ela, embora tivesse algumas opiniões diferentes em relação à tradição das mulheres na época, ela não foi tão radical quanto as feministas gostam de acreditar que ela foi. Ela fez algumas falas importantes, como essa de Um Teto Todo Seu, sobre o papel da mulher, mas a Denise Botman, por exemplo, diz que isso tudo era para ela manter o recolhimento que ela precisava. porque ela era uma pessoa extremamente melancólica, ela não era uma pessoa de sair com bandeiras e estandartes liderando um movimento de libertação das mulheres. Ela não tinha esse tipo de personalidade carismática, de liderança. Então, eu acho que esse papel que agora ela exerce de símbolo do movimento feminista aconteceu a revelia dela mesma, porque ela tinha opiniões muito claras sobre o papel da mulher, mas não eram opiniões que ela pudesse chamar de feministas. Eram mais para a individualidade dela mesmo, para ela se manter dentro de um conforto psíquico, do conforto que ela precisava. Interessante. Aliás, começando a falar, então, aqui do Um Teto Todo Seu, esse ensaio que ela escreveu, você escreveu o pós-fácil, a gente estava mostrando ali no monitor. Esse livro, ele foi, na realidade, resultado de algumas conferências que ela ia proferir, mas parece que ela mudou um pouco o que originalmente tinha sido pedido a ela. O que tinha sido pedido a ela era para escrever sobre mulheres e ficção. E o que acabou virando, Noemi? Então, primeiro, ela assumiu um outro personagem. Essa primeira pessoa que fala nas conferências que ela deu, não é ela mesma. É uma personagem que ela criou, que eu acho que é a Mary Satton, se não me engano, que seria uma das mulheres do rei Henrique VIII. Uma das muitas mulheres que o rei Henrique VIII manipulou, usou. Então, para começar, ela fez isso. Ela criou um personagem que fala as conferências e que não é ela mesma. Então, a gente já fica se perguntando até que ponto essas conferências são reais e até que ponto elas são ficcionais. E depois, tinha pedido para ela para falar sobre as mulheres e a ficção e ela se perguntou o que eu posso falar sobre mulheres e ficção se não há mulheres que escrevem ficção na Inglaterra até o século XX. Muito poucas. No século XIX havia duas, no século XVIII uma, duas, no século XX mesmo, muito poucas. Então, como é que ela poderia falar sobre isso? Era como se o pedido que tivesse sido feito a ela fosse uma ironia, uma brincadeira. Sei lá, era como você pedir para falar sobre o negro na presidência dos países. Você vai ter quantos? Um. É, se não pensar, é uma analogia. Então, ela acabou não falando sobre isso. Ela acabou falando sobre a ausência das mulheres na ficção. E explicando o porquê, né? E o que as mulheres precisam aqui na avaliação dela para conseguir escrever a ficção? É uma coisa muito interessante, porque as mulheres para escrever a ficção não precisam de universidade, não precisam de estudo, elas precisam de um espaço, ou seja, um teto, e 50 libras por semana. Ou seja, também elas terem independência econômica, financeira, e no caso, muito pouco. Porque o que acontecia na época dela com as mulheres era que as mulheres não tinham ganhos, não podiam se sustentar. Algumas mulheres que ganhavam ou que tinham já um patrimônio, esse patrimônio passava para as mãos do marido. Nada, elas não tinham propriedade, elas não podiam votar. A Virginia Woolf, inclusive, fez parte do movimento sufragista inglês para tentar defender a presença das mulheres nas eleições, para as mulheres poderem votar. Ela fala aqui no livro que as mulheres não podiam nem entrar nas bibliotecas, nem caminhar. Tinha um caminho que não era o mesmo dos homens na porta da biblioteca, uma situação absurda. Então, elas não tinham espaço delas. A diferença na comida que era servida. Então, ela fala por que as mulheres não escrevem. Não é porque elas têm menos capacidade que os homens de escrever, é simplesmente porque a cultura e a sociedade não permitem que ela escreva, porque elas estão a serviço dos homens escrevendo. Então, a situação mudou muito de lá para cá, mas... Mas o livro ainda continua atual, né? Não mudou tanto assim, né? Continua muito atual, porque se você for ver a presença das mulheres na literatura e nas outras áreas da cultura, ainda é muito menor do que a masculina, porque, mal ou bem, as mulheres ainda têm uma jornada tripla de trabalho. E os homens não têm. Isso pode ser estendido, inclusive, para fora do mundo das artes também. Ainda tem diferença de salários, coisas absurdas. Tem uma outra coisa muito interessante nesse ensaio também, que foi aquela conjectura que ela fez, caso o Shakespeare tivesse uma irmã e ela fosse tão talentosa quanto ele. Que história é essa? Ela até fala de um jeito que a gente fica pensando, será que o Shakespeare não teve uma irmã? Então, ela fala assim, se o Shakespeare tivesse tido uma irmã tão talentosa quanto ele, como você falou, o que teria acontecido com ela? Certamente, ela teria encontrado um parceiro, alguém por quem ela se apaixonaria. Certamente, eles teriam tido uma relação, ela teria engravidado. Grávida, ela não poderia ter o filho, porque os pais ficariam escandalizados de ter uma filha grávida com um parceiro proibido. Ela fugiria de casa, grávida. Ela perderia o filho, ou sei lá, ela teria esse filho sozinha, porque o marido não iria assumir esse filho e ela morreria. Então, se ela não existiu, ela poderia ter existido. Se ela não existiu, outras mulheres como ela existiram. Porque o que aconteceria com uma mulher com habilidades artísticas no século XVII? Nada. Então, essas mulheres que existiram, claro que existiram, não tiveram repercussão. Então, quantos Shakespeare femininos a gente não perdeu e talvez continue perdendo por causa disso, né? Por causa dessa dificuldade que as mulheres têm de atravessar barreiras culturais, históricas, sociais, políticas. Agora, é interessante essa história, né? Essa história sobre a qual ela conjecturou, que como você disse, realmente a gente fica pensando mas será que isso aconteceu? Será que existiu mesmo? É uma história super sombria, mas o ensaio não é. Inclusive, chega no final exortando as mulheres a mudar aquela realidade, né? É, ele chega a ser engraçado. Em muitas passagens, a gente dá risada, porque ela lida com essa realidade de uma forma muito lúdica, irônica. Quando ela fala, por exemplo, sobre as diferenças no jantar que ela teve com as mulheres e no jantar que ela teve com os homens. No almoço. Ela almoçou com os homens, era um almoço fartíssimo, com as melhores comidas e com um lugar maravilhoso. Inclusive, ela vê passar, e eu acho esse personagem, eu até falo no ensaio, ela vê passar um gato, é um gato? Um gato sem rabo. Um gato sem rabo, que eu acho que representa o que são as mulheres. É um gato bonito, mas ele passa e ele não tem rabo. É uma coisa meio esquisita, um personagem fora do lugar. E quando ela vai jantar com as mulheres, é um jantar frugal, sem nada de especial, a comida muito simples, e mesmo assim as mulheres ficam satisfeitas com aquilo. Então, tem passagens assim, muito saborosas, no jeito como ela lida com isso, ela é muito irônica. Então, você chega a dar risada. Mas a Virginia Woolf não é trágica, não. Não, ela sabe lidar com as próprias dificuldades de uma forma muito sábia. Não, não é? Não são livros depressivos, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Inclusive, o Mrs. Dalloy tem um belo final aberto aí, para quem quiser completar na própria cabeça ou não, tem uma possibilidade aí aberta no final. É, o que o Ítalo Calvino chama de um clássico, aquele livro que você sempre pode reler, em qualquer situação, em qualquer época da vida, em qualquer lugar onde você esteja, aquele livro vai se manter sempre atual e ele vai estar sempre se modificando a cada leitura. E eu acho que esse final aberto, como você disse, é uma das razões pelas quais é um livro que você pode estar sempre relendo, né? Que ele nunca termina. Inclusive, sempre rende homenagens, né? A gente teve há alguns anos o As Horas, que é uma clara homenagem a esse livro e que acabou desenvolvendo outras histórias a partir do que estava aqui, né? É. E a... como chama a atriz que faz a Mrs. Dalloway? A Nicole Kidman? Não, não, a Nicole Kidman. Ah, a Vanessa Redgrave que fez no Mrs. Dalloway. Teve um filme e depois teve o As Horas. Não, no As Horas. Aquela atriz famosa hollywoodiana. A Juliana Moore? Não, a mais de todas. Deixa eu ver, eu assisti há alguns anos e estou tentando lembrar. Tem a Nicole Kidman fazendo a Clarissa. novela homossexual. Ah, eu não me lembro o nome dela, mas sei quem é. Tá, então... Que é a série do livro que no As Horas elas acabam desenvolvendo uma história. Isso, então ela misturou várias histórias, né? A Nicole Kidman faz a própria Virginia Woolf, a Julianne Moore, a mulher já às vias de se suicidar, infeliz com o casamento e essa outra que a gente não está conseguindo lembrar o nome que é a homossexual. Então, são os três lados da própria Virginia Woolf misturando vários personagens. Aí, muitos motivos, então, para ler ou para reler. Se você fosse dar um motivo para quem está assistindo a gente para ler ou reler Mrs. Dalloy, o que seria? Puxa vida, um motivo? Você pode falar mais de um, vai. Olha, eu acho que, como você falou, principalmente por causa da linguagem, né? Essa capacidade que a Virginia Woolf tem, que ninguém tem de criar frases gigantescas, mas que parece que são, cada frase é uma história em que você lê, ao mesmo tempo, o personagem e o narrador. Eu acho que esse é o principal motivo para ler a Virginia Woolf, essa empatia que você cria com o personagem, mas também para saber melhor o que é a loucura, o que é o papel da mulher na sociedade atual. na sociedade burguesa, enfim, para você se defrontar com os teus medos. Muito bom. Noemi Jaffe, escritora, crítica literária, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter dividido com a gente o seu conhecimento a respeito da Virginia Woolf, também do Mrs. Dalloy, e ainda ter falado um pouquinho de um texto todos o seu. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.